Vossa Excelência dispõe de dez minutos regimentais. O deputado está caminhando ali para o parlatório, está presente aqui no plenário. Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares e quem nos assiste pela TV Elégio. Presidente, falo em especial para a população de Itaperuna, população essa que sofre com um prefeito corrupto, um prefeito que não carrega com si os valores da moralidade, presidente, e que sofre oito processos de improbidade administrativa e já sofreu um afastamento, presidente. Itaperuna hoje, na gestão do doutor Marco Vinícius, presidente, vai na contramão do Brasil, na contramão do Brasil. As cidades estão flexibilizando o seu comércio. Nós estamos vendo uma queda substancial em relação à contaminação do Covid, presidente. E logo agora, logo agora, quando houve um aporte significativo na curva do contágio, presidente, e sem nenhum estudo, nenhum estudo, sem nenhum plano de contingência, presidente, o prefeito, ou melhor, o desprefeito de Itaperuna, presidente, comunica à Câmara, através do decreto 6322, o uso de mais 13 milhões e 600 mil reais no combate ao Covid, agora, nessa reta final, presidente. Eu estou falando, presidente, de mais de 13 milhões e meio de reais, agora, ele está querendo utilizar dos cofres públicos, presidente. Estive em Itaperuna, não só na qualidade de deputado, mas também na qualidade de presidente da frente parlamentar, que visa acompanhar os gastos do dinheiro enviado pelo Estado aos municípios no combate ao Covid. E fiquei estarrecido quando recebi essa denúncia, presidente. Estarrecido. Visto que o atual prefeito é candidato à reeleição. Candidato à reeleição, presidente. E quando nós pegamos os números desse montante de mais de 13 milhões e meio de reais enviado pelo Estado ao município, ele destinou, presidente, nove milhões de reais para contratar mão de obra no combate ao Covid agora, nessa reta final. Nessa reta final. De antemão, presidente. Nós sabemos que a legislação eleitoral veda a contratação de mão de obra nos três meses que antecede as eleições. Nós sabemos disso. Mas o prefeito, numa atitude desesperada, buscando a reeleição a qualquer custo, lesa o erário daquela cidade. E juntamente levando o dinheiro enviado pelo governo do Estado. Eu costumo dizer, presidente, que o governador Witzel fez escola. E continua fazendo. E um dos principais alunos, os melhores alunos do governador Witzel chama-se doutor Vinícius, prefeito de Itaperuna, presidente. Ao chegar nessa cidade, presidente, nessa cidade maravilhosa, onde a população sofre na mão desse péssimo gestor, eu encaminhei todas as denúncias ao Ministério Público, presidente. E queria que, de antemão, parabenizar ao Ministério Público, ao promotor, que já deu parecer na denúncia que eu fiz na última semana, e com total espírito de justiça e de zelo, presidente. O ilustríssimo promotor de Itaperuna requeriu ao judiciário em caráter de urgência, presidente, a suspensão dos efeitos do decreto 6322 de 2020, que permitiria o prefeito a contratar temporariamente, usando, como eu disse aqui anteriormente, presidente, mais de nove milhões de reais para contratar mão de obra agora, nessa reta final no combate ao Covid. O Ministério Público avaliou, presidente, que a grande monta de dinheiro disponibilizado para as contratações em período que o prefeito quer contratar e a forma de fonte que ele quer transformar no Fundo Municipal de Saúde. Presidente, aquela famosa RPA, aquela famosa carguinho comissionado, imaginem só, nove milhões de reais na mão de um prefeito que não tem compromisso com o erário, que lesa o erário a todo momento. Nove milhões de reais. Se ele pagar, se ele vier pagar um salário mínimo por pessoa contratada, ele estará contratando nove mil pessoas para serem cabos eleitorais dele agora durante a campanha. Isso, presidente. Fere a democracia. Totalmente, mas fere muita democracia. Por quê? Imagine só, nove mil pessoas trabalhando, pedindo votos para um prefeito. Nós vamos ter a democracia e o pleito feridos com essa atitude irresponsável de um prefeito incompetente que não carrega no peito os valores da moralidade, presidente. Que não carrega no peito os valores da moralidade. Estou cumprindo o meu papel de parlamentar, de deputado e de presidente da frente parlamentar que visa fiscalizar o dinheiro enviado aos municípios no combate ao Covid. Não podemos deixar que Witzels, Cabrais, Pesãos, Doutor Vinícius saiam Brasil afora roubando dinheiro público destinado à saúde. Até por quê, presidente? E fica um recado aqui para você, prefeito de Itaperuna, prefeitinho de Itaperuna. Quem rouba dinheiro da saúde não está roubando só dinheiro, não. Está roubando vidas. Estão roubando vidas. E enquanto eu for parlamentar, presidente, enquanto Deus me der força, eu vou rodar o Estado do Rio de Janeiro de ponta a ponta denunciando quem desvia dinheiro público, quem superfatura dinheiro, quem superfatura nas licitações com dinheiro público, presidente. Estarei denunciando, dou a quem doer. Não adianta botar os asseclas da prefeitura para me atacarem, para me intimidarem, para me ameaçarem, até porque se eu tivesse medo de um homem, eu não sairia de casa. Não é a ameaça que vai me tirar de casa, não é a sécla que fica inventando fake news na internet que não vai deixar eu sair de casa e que vai me impedir de fazer minhas denúncias. Pelo contrário, cada fake news que invente de mim, cada ataque pessoal inventado, cada mentira contra a minha pessoa, mais pesado eu pego nas fiscalizações, presidente. Se tiver que botar dedo na cara de vagabundo, de prefeito vagabundo, eu vou botar. Não tenho rabo preso com prefeito, com governador, com vice-governador, com secretário, com ninguém. Eu devo satisfação à população do Estado do Rio de Janeiro que me chancelou, me tutelou a estar aqui como parlamentar. Então eu defendo o interesse público, o interesse da população de bem do Estado do Rio de Janeiro. E o interesse é que a população receba, tenha o retorno do dinheiro bem empregado, que esse retorno volte para a população, que esse dinheiro volte para a população com serviços bem prestados. E não é o que acontece na maioria dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Então, presidente, fica aqui um desabafo de um parlamentar que tem rodado o Estado do Rio de Janeiro e ouvindo a população, ouvindo a população, acompanhando de perto cada centavo enviado aos municípios. E não paro só em Itaperuna, estive em outros municípios, como eu venho fazendo desde o início da pandemia, e V. Exª tem acompanhado isso comigo, foi um guerreiro nessa luta no combate à corrupção no Estado do Rio de Janeiro. Fica aqui um recado para todos os prefeitos que receberam verbas destinadas ao combate à Covid. Enquanto eu for parlamentar, eu vou estar usando da nossa prerrogativa, da minha prerrogativa, para estar denunciando, sim. Prefeito corrupto, vagabundo, vai sofrer com as minhas investidas e minhas denúncias. Muito obrigado, presidente. Lamentavelmente, esse...